Bom, boa tarde a todos que estão presentes na sala Conecta da Unicinos. Boa tarde também aos internautas que estão acompanhando conosco essa atividade, que é a primeira e a atividade inaugural de uma série de outras que nós pretendemos realizar no curso de filosofia junto com o curso de pós-graduação de filosofia da Unicinos. A ideia é trazer para a web, para as novas tecnologias, para as novas formas de comunicação que estão se instituindo na sociedade, o debate filosófico. Então hoje nós temos aqui conosco o professor Cine Lima, que vai inaugurar essa nova tradição na web. E é bom que o Celso faça essa introdução, definindo o caráter desse evento. Está projetado para funcionar durante os próximos meses, uma vez por mês. A nossa intenção é promover um diálogo e esse meio, a internet, a web, parece ser um meio realmente privilegiado para essa discussão. E para afirmar um pouco mais esse caráter de diálogo da filosofia. Então o aspecto democrático desse universo da web é o que nos interessa nesse momento. E queremos então promover exatamente esse diálogo. Acho que esse é o caráter da nossa discussão. Mais do que uma aula de filosofia ou que uma exposição no sentido de uma conferência ou algo parecido. Bom, o programa Filosofia na Web tem esse caráter. Mas a nossa conversa de hoje, então, é com o professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e da graduação de Filosofia da Unicinos, Carlos Roberto Cirne Lima. Ele é professor hoje na Unicinos, já foi professor na URGS e já foi professor na PUC de Filosofia. E é um dos maiores filósofos desse país. E foi professor de... foi meu professor, foi teu professor e foi professor de vários outros de nossos professores. E é uma das cabeças mais pensantes do universo com o qual temos contato. E então propusemos a ele discutir hoje a atualidade da filosofia. E no sentido, então, de pensarmos a relevância desse conhecimento que chamamos de filosofia. Procuramos, então, uma definição do próprio conceito de filosofia, nesse momento em que estamos reunidos. E a intenção é justamente tentar perceber a relevância, a importância, o caráter imprescindível de uma discussão que possa ser levada a cabo. Então, por isso que nós chamamos de filosofia. É claro que para isso precisamos de uma definição da filosofia. Mas pensar a atualidade é pensar, então, o que estamos fazendo com ela hoje. Então, com o que a filosofia se envolve hoje, quais são as perspectivas que estão em voga, em que sentido a filosofia também pode estar se transformando numa moda, em que sentido a filosofia pode contribuir para o diálogo na política, o diálogo na ética, o diálogo nos setores até mais distanciados do conhecimento especializado no qual a filosofia veio a se configurar ao longo da sua história. E eu considero que é importante perguntar, em princípio, para o professor Ferner Lima, qual é a sua visão geral. Acho que isso seria uma boa introdução à nossa discussão. E tentando trazer à tona todo o caráter de diálogo atual da filosofia, e, aliás, algo que sempre caracterizou a filosofia, o diálogo atual com a tradição filosófica. É preciso, então, pensar esse elemento de diálogo com a tradição, ao lado, na conexão com os nossos problemas mais urgentes. E eu passo a palavra ao professor para que ele exponha a sua visão atual, nesse sentido muito geral, para a gente poder fazer uma introdução, e, aos poucos, nós podemos ir fazendo perguntas para tornar mais específicos. Mas, como o nosso programa é para pessoas, enfim, para envolvidos com a filosofia, não apenas com os iniciados da filosofia, eu proporia justamente essa introdução inicial. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui e poder falar. Eu queria lembrar que, há um ano e pouco atrás, eu tinha proposto ao departamento, ao pós-graduação, fazer, na sala correspondente a esta e depois nesta, um seminário conjunto com a Universidade de Fortaleza, com o nosso querido amigo e colega, Manfredo Araújo de Oliveira. E acertamos tudo. E, na hora de começar, fomos nos dar conta que a sala conecta dele está em outro campus e que o deslocamento dos alunos para o outro campus era impossível. De sorte que aquilo que nós teríamos feito há um ano atrás não foi feito e nós estamos começando hoje. Mas havia o plano, o que quase se transformou em realidade, de fazer isso. E seria, então, um seminário conjunto, pós-graduação aqui da Unicinos com pós-graduação da Universidade de Fortaleza. E já estava palavrado para cada mês entrar na discussão um professor da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Pessoas vêm com umas coisas quase dão certo e depois dizendo, e depois dão certo de novo. O problema da filosofia hoje, eu vou começar por um lado muito negativo. A filosofia começa como a principal, eu diria talvez a única grande disciplina, ao lado da medicina, da matemática e da retórica, que incluía na época direito. E nos gregos, então, a filosofia incluía tudo. E a impressão que a gente tem é que a filosofia no decorrer do tempo vai encorpando e na Idade Média atinge o seu apogeu. E de sorte que na estrutura universitária da Idade Média, o próprio edifício que constitui a Universidade simboliza o lugar da filosofia. A Universidade Medieval é sempre um quadrilátero com um pátio interno. Aquela parte do quadrilátero que dá para a rua se chama Faculdade de Filosofia. Aquela parte que está do outro lado do pátio, Faculdade de Teologia, a direita, direito, e a esquerda, Medicina. Só existiam quatro faculdades. Mas onde não houvesse quatro faculdades, não havia universidade. Se só houvessem três faculdades, não havia universidade. Quatro, não mais do que quatro, e não menos do que quatro. E neste conjunto, havia um grande pátio interno, no centro do qual, geralmente, havia uma fonte. E é nesse pátio interno que se cruzam as pessoas, professores e alunos. Nesse pátio interno, professores de filosofia discutem com teólogos, médicos, juristas. E para entrar na universidade, só tem uma porta. E a porta é neste edifício que está paralelo à rua e que se chama Faculdade de Filosofia. De sorte que, na Idade Média, para ficar teólogo, a gente tem que ficar primeiro filósofo por três anos, aí se cruza o pátio e pode ficar teólogo. Se a gente vai estudar Direito, entra na Filosofia e depois de um ano ou dois anos, pode ir para o Direito. Mesma coisa para Medicina. E há autores que dizem que o mais importante da universidade não são as quatro faculdades, porque estas poderiam existir isoladas. O mais importante é o pátio interno, porque é naquele pátio que transitam alunos e professores, é naquele pátio que há a união dos saberes. E a palavra universidade significa, por sua etimologia, exatamente isso, voltados para a unidade. Versus unitatem. Então, as quatro faculdades, os saberes, estão voltados para a unidade do saber que consegue concatenar os diversos saberes particulares. Este é o sentido da universidade medieval. Esta universidade foi mantida em muitos países, inclusive o edifício, está lá na Sorbonne. Sorbonne é um quadrilátero. A maioria das bolonhas é assim, na Espanha. Coimbra é assim. As faculdades cresceram e nos últimos 30 anos cresceram enormemente e elas ficaram descentradas. Não só do ponto de vista arquitetônico, em que as faculdades se espalharam pelos bairros da cidade, como a URGS ou a Universidade de Viena, elas ficaram descentradas do ponto de vista intelectual. Tanto assim, que nós agora estamos tentando reintroduzir a assim chamada interdisciplinariedade, porque está faltando aquele pátio interno em que, ao natural, alunos e professores transitam e se colocam as perguntas de tal maneira que se constitua a unidade do saber. filosofia. Bom, o que está acontecendo e o que aconteceu no século XX, o que eles chamam na crise da filosofia no século XX, é que a filosofia, que era uma unidade de saberes, por sua tradição de desde a Idade Média, mas desde os gregos também, portanto, de 2.400 anos, a filosofia, a partir da virada do século XIX para o XX, foi severamente bombardeada por, principalmente, três autores. E foi bombardeado, não a filosofia, foi bombardeado o conceito de erosão que aparece no idealismo alemão e mais especificamente na filosofia de Hegel e do Hegel Tardil. Este conceito de uma razão extremamente dura, monopolística, que inclusive exclui o dialógico tão importante em Platão no curso da história, esta razão foi bombardeada, primeiro, por Nietzsche, que contra a unidade da razão vai trabalhar a golpes de marreta. Ele diz que a razão tem que ser destruída a golpes de marreta para que a gente possa introduzir as múltiplas perspectivas. Porque só assumindo outras perspectivas é que a gente vai se aproximar daquilo que eles diziam ser verdade, verdade única e que na verdade não existe. O que existe são múltiplas perspectivas e, portanto, múltiplas verdades. Logo depois de Nietzsche, nós temos Heidegger, que vai dizer a mesma coisa com outra terminologia. Há os múltiplos horizontes. E depois de Heidegger nós temos Wittgenstein, que novamente em outra linguagem vai dizer nós não temos uma linguagem e uma gramática do mundo e sim múltiplos jogos de linguagem. O que vocês estão percebendo é que toda a primeira metade do século XX está tratando de demolir a unidade da razão e especificamente da razão hegeliana. eu acho que com bons motivos a razão hegeliana como ela tinha sido formulada estava simplesmente errada. Ela estava prepotente, ela estava monopolista e foi preciso fazer isso. Só que o pêndulo, na minha opinião, foi para o lado oposto. E o resultado, o lado oposto no qual nos encontramos hoje, é que cada departamento estuda uma ciência e faz um saber particular e não existe mais nem mesmo a tentativa de juntar saberes. Ou seja, o químico sabe químico, sabe química, mas não sabe mais nada de biologia. O biólogo não conhece física e o filósofo então não sabe nem física nem química que se ocupa apenas com história da filosofia. E se a gente for olhar a tradição filosófica do século XX, nós vamos reparar que houve um empobrecimento da filosofia. A filosofia foi soltando filhotes que foram ficando autônomos e o assunto da filosofia foi ficando cada vez, eu diria, mais pobre, mais estreito e agora no fim o assunto da filosofia é apenas a história da filosofia. Não que a história da filosofia não seja importante, mas só a história da filosofia, se fosse só isso, nós tínhamos que abolir o departamento e botar a filosofia inteira no departamento de história. Porque se é a história, que vá para o departamento de história. Então a pergunta é, mas então o que é filosofia? Bom, a velha definição amor à sabedoria é uma definição muito respeitada e respeitável, mas não é definição. Se a gente quiser definir melhor o que é a filosofia, a gente tem que continuar dizendo o que Platão dizia, filosofia é a unidade de saber. Ou seja, a partir de primeiros princípios, explicar o mundo inteiro. Então não é uma teoria que explique apenas composições anorgânicas ou apenas uma medicina da mão esquerda. Não, tem que ser uma teoria das teorias. A rigor, senhoras e senhores, eu fico envergonhado de dizer, filosofia hoje está sendo tratada com o devido respeito apenas num lugar, que é naqueles círculos de física teórica que estão procurando a M-theory, Maza-theory, teoria mãe. que abarcaria todas as outras teorias. Lá eles estão fazendo, procurando verdadeira filosofia. E nós? Nós, se nós não nos cuidarmos, nós vamos ser mandados para o departamento de história. Nós não estamos sendo mandados hoje para o departamento de história, porque temos ainda ética que não dá para mandar para a história. Então estamos no pincel da ética sendo salvos, só que esta ética sem nada ao redor também não nos vai salvar, porque ficamos só no pincel. Daí propostas mais audaciosas que eu estou fazendo de fazer, voltar a fazer filosofia como sempre se fez. Uma teoria geral do mundo. E quem abrir mão disso, ele vai fazer, numa primeira etapa, história da filosofia apenas, numa segunda etapa, uma ética separada de tudo o resto, aí ela não vai ter valor para nada, e vamos acabar então no departamento de história. E o que é pior, na subsecção, arqueologia. o que eu proponho é vamos fazer filosofia olhando, dialogando com o passado, com a filosofia, dialogando com as ciências hoje, física, química, biologia, psicologia, sociologia, e projetando um futuro. Senão, filosofia não faz sentido. Só que isso pouquíssima gente está fazendo. A palavra com vocês. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta bastante curta. Como providenciar que essa metafísica escape de uma teoria totalitária? Os totalitarismos que nós conhecemos e com a gravidade do qual nós conhecemos, eles se originam praticamente todos que nós conhecemos de uma vertente neoplatônica. Então, a objeção, a pergunta da Márcia é totalmente relevante e já Platão tinha na Politeia pedaços de totalitarismo. Isso está nos grandes autores dialéticos, inclusive em Hegel, inclusive em Marx. O estalinismo não é um pequeno erro de percurso. Lamentavelmente não. É um problema filosófico. Ele está vinculado ao problema da necessidade das leis históricas. No exato momento em que um sistema como o de Hegel ou de Marx pega a história e leva a história para dentro da metafísica, a história desaparece. E a história desaparecendo em sua contingência, a ética desaparece. Por isso que o marxista não precisa ter ética. A história resolve as coisas. E na hora que desaparece a ética, o mundo fica totalitário. Então, o totalitarismo é o fruto consequente de um erro de sistemas neoplatônicos. Desde o venerando o divino Platão em sua politéia até Hegel até Karl Marx. Agora, entre mentes, nós sabemos exatamente o lugar do erro. E podemos ir lá com o bisturi e dizer o erro está nesta linha, na sua página. Podemos mostrar a linha de Hegel em que o erro foi cometido. e é só ao reconstruir um sistema não cometer este tipo de erro. Aí, não caímos no totalitadismo. Aí volta o diálogo. Pois bem, mas quando se fala de uma explicação do mundo, a própria expressão explicação, pelo menos se vamos até a hermenêutica, já se torna, se vamos até a hermenêutica gadameriana, já se torna, e aos antecessores de Gadamer, se torna uma expressão assustadora. O que é explicar o mundo? Então, as críticas do século XIX e do século XX vão também em direção a essa teoria que tenta uma explicação do mundo e que supõe ou acredita ou, enfim, pretende encontrar uma verdade que possa valer acima de todas as demais possibilidades de visão de mundo ou algo parecido. Então, em que ponto essa explicação do mundo não é ela mesma, já por si mesma, na sua definição, uma perspectiva que não permite que existam fora dessa explicação. Quer dizer, como dialogar com uma explicação de mundo? Se a filosofia pretende uma explicação de mundo, como ela pode, então, dialogar com uma outra explicação de mundo que possa não vir dela? Ou as outras teorias não fazem explicações do mundo? Ou qual é o caráter, o estatuto mais filosófico exatamente desse elemento da explicação? Explicare vem do latim plica é dobra. Explicare é abrir as dobras. e a palavra explicação do mundo tem uma origem neoplatônica e significa o seguinte, a partir de primeiros princípios, que em Platão são dois, torrena, oris, tos, dias, por diades fazer a explicatio mundi. Explicar o mundo significa abrir as dobras. O que significa, pelo outro lado, que está tudo dobradinho posto lá dentro. E o Cusanos vai então dizer tudo que é explicatum tem que estar implicatum no ovo inicial. Se nós imaginamos, pensamos, a explicação do mundo como um mecanismo necessário em que diades apareçam e sempre necessariamente as mesmas diades, o mundo fica necessitário e a política fica totalitária e não há necessidade de diálogo e não há possibilidade de outra opinião. O mundo fica totalitário nos piores sentidos da palavra. A pergunta é, Hegel entende assim, Platão entende assim, a partir do um surge a primeira diade, de cada ponta da diade surgem mais duas, mais duas e assim vai descendo. Se fosse assim, a priori e necessário, não haveria diálogo, não haveria outra teoria, haveria o totalitarismo político e um totalitarismo ideológico filosófico. Então, Platão errou, em Platão é difícil dizer, porque está tão antigo, mas Hegel, Hegel disfarça bem. Marx não, Marx vai dizer que é totalitário e por isso a história é totalitária. Agora, quando tem uma diade, tem duas hipóteses, que essa diade seja uma diade a priori e aí não há como discutir. Por exemplo, côncavo converso. Agora, a diade preto e branco é ser contingente. No Japão é branco e amarelo. E o que houve na história da filosofia é que os sistemas neoprotônicos não deram a devida importância para a dialética descendente como diades contingentes. Com isso, eles eliminaram a contingência, eliminaram a liberdade, introduziram o totalitarismo e acabaram com o diálogo. Bom, na hora em que lá na raiz do sistema eu introduzo diades contingentes, todo o sistema muda e volta a ser o sistema dialógico de Platão. então, é uma mudança tão radical que, bom, a mudança entre totalitarismo e democracia, a mudança entre diálogo e não diálogo. Isso é um lado. Agora, se fizesse a pergunta pelo outro lado, uma teoria única. O pós-moderno defende algo pós-moderno com eles, Nietzsche e vários outros, neonitianos. E aqui eu vou endurecer um pouco. O pós-moderno diz que tem subsistemas, e não há um sistema abrangente que perpasse os subsistemas. Bom, eu acho que o pós-moderno tem grande importância regional. Nós aprendemos muitíssimo com o pós-moderno em termos de tolerância, multiculturalismo, etc. Agora, o pós-moderno elevado ao estatuto de filosofia, como teoria geral do mundo, o pós-moderno entra em contradição. Igualzinho ao cético. O cético diz, não existe nenhuma proposição verdadeira, exceto esta. O pós-moderno diz, não existe nenhuma proposição que perpasse todos os subsistemas, exceto esta. Então, a pós-modernidade é boa, mas não pode ser elevada ao estatuto de filosofia. então, é preciso haver uma filosofia que permita a pluralidade pós-moderna dentro dela. E essa razão mais abrangente não pode ficar totalitária. Tem que permitir a pluralidade de perspectivas horizontais. e isso é o que nós estamos tentando reconciliar. A resposta para o outro lado da sua pergunta. Sim, a filosofia acaba por se tornar justamente essa cola que reúne essa multiplicidade dos cacos e, nesse sentido, ela funciona como um elo de ligação entre as várias disciplinas. Nesse sentido, ela volta a ser uma espécie de rainha da ciência. Isso a gente fala nem que esteja debochando porque o povo que a gente encontra no corredor às vezes é muito assim o povo de fora da filosofia fica brincando que os filósofos são os donos da verdade. E isso é uma brincadeira, é uma coisa que a gente diz de brincadeira que as pessoas dizem mas eu adoro dizer sim, nós somos os donos da verdade. É uma provocação e uma provocação que tem, claro, um tom muito sério por debaixo porque o nosso problema ou a grande crítica que vem das outras disciplinas rumo à filosofia é justamente em torno dessa questão da verdade. Então, a verdade seria como que teria se tornado um grande tabu uma proibição uma interdição que seria a grande paranoia da filosofia a grande loucura da filosofia e o Nietzsche foi um pensador muito interessante em torno dessa questão porque ele justamente nos disse que falta a medida da verdade. Porém, Nietzsche é um pensador dialético o grande talvez o maior dos críticos e o pensador que vai dar a chance de existir que se chama hoje em dia desse jeito bastante estranho pós-moderno é um conceito tão complexo tão difícil tão parcial até certo ponto dá para dizer assim e até temporário não sabemos o quanto ele vai durar mas quando o Nietzsche fala então dessa história de que não temos a medida da verdade ele também pode estar caindo numa contradição porque afirmar que não temos a medida da verdade pode ser a grande verdade mas ele joga com essa verdade então no sentido de uma dobradiça ele mostra que de um lado não podemos mais confiar nessa verdade totalitária de outro lado não podemos prescindir de um discurso que se pretende verdadeiro só que há um instante niilista radical na filosofia do Nietzsche e que acha que está muito presente no pós-modernismo e com muitas contradições também nos seus pensadores que é esse momento em que de fato temos que supor que há algo que escapa desse discurso ou seja esse nosso discurso é todo ele uma invenção e é isso que Nietzsche vai dizer Nietzsche é um filósofo que na vertente de Kant vai fazer uma filosofia como crítica da linguagem não mais uma filosofia como crítica da razão a crítica da razão Kant fez e fez muito bem então Nietzsche investe numa crítica da linguagem e aí aí mora um outro problema em que sentido podemos falar como podemos conversar que espécie de afirmações apodíticas podemos fazer e então a verdade ela passa a ser apenas uma construção linguística e podemos utilizá-la dentro de um universo de argumentação delimitando os níveis dessa argumentação mas o que eu perguntaria é se ainda podemos depois dessa crítica da linguagem na filosofia do século XX é uma filosofia da linguagem alguns pensadores lidam com a ideia de um paradigma da linguagem eu estou colocando tudo isso não é exatamente o que eu penso porque eu prefiro pensar ainda numa metafísica que ultrapassa a questão da linguagem que se ocupa com a ideia ou com aquilo que escapa tanto para pensar a questão do espírito quanto para pensar a questão do corpo algo que está além e fora da linguagem mas o que eu perguntaria então vocês podem também fazer as perguntas de vocês o que eu perguntaria é isso podemos ainda confiar numa teoria que escapa dessa crítica da linguagem ou de uma teoria que transcende que sai fora da questão da linguagem esse sair fora na minha opinião tanto em canto como na linguagem é algo que nós temos que superar eu não me considero mais no paradigma da linguagem Apple e Habermas nos disseram aqui mais de uma vez que a filosofia tem três paradigmas sucessivos paradigma do ser antigamente paradigma da consciência Kant, Descartes, Kant e paradigma da linguagem século XX e os paradigmas se sucedem então quem ainda está preso em Kant está num paradigma do outro século hoje só se pode fazer filosofia mediante a linguagem eu acho isso tão absurdo como dizer que a gente pode pensar sem razão assim como a gente não pode falar sem linguagem a gente não pode pensar sem razão mas não pode pensar sem linguagem e não pode falar sem razão então as duas coisas na minha opinião estão imbricadas e eu defendi contra o Apple a teoria que os três paradigmas se sobrepõem e eu não me ponho no paradigma da linguagem e não ponho a verdade no paradigma da linguagem verdade no paradigma da linguagem é ou a concordância de uma proposição com outra ou em alguns casos entre a proposição e algum fato isto é pouquíssimo verdade para mim é coerência universal e coerência é uma coisa muito simples é peguem um relógio desmontem as peças e depois juntem de novo se juntarem certo o relógio funciona coerentemente se a recomposição não for coerente o relógio simples bem não funciona quem já desmontou um computador sabe que é isso e a prova da verdade é a mais simples possível funciona agora verdade então é coerência universal e não algo um fenômeno linguístico é um fenômeno da mera razão a mera razão é uma abstração nos tempos de Kant ninguém mais hoje fala em razão mera razão e eu acho que em futuro breve ninguém mais falar em mera linguagem mera linguagem passou tenta-se fazer o que? velha metafísica metafísica do ser portanto do corpo nós temos que voltar ao diálogo com a biologia com a física e não ficar como nós ficamos no século XX presos filosofia só faz ética e análise de linguagem análise de linguagem a gente passa para a linguística e para a semiótica e a ética daqui a pouco os antropólogos assumem e nós ficamos sem pincel nem mais pincel a gente tem eu não eu estou discutindo filosofia ontem estava discutindo filosofia com um doutor em física trabalhando no mais avançado Instituto de Física Teórica no Canadá isso para mim é filosofia se eu não estar fazendo isso e juntando saberes a gente abandonou o ideal de filosofia e no século XX lamentavelmente isso ocorreu muito frequentemente isso ocorre 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 no nosso meio acadêmico inclusive em que nós não temos ou temos medo ou não temos a liberdade de discutir não apenas com o doutor em física mas com a senhora que muitas vezes limpa o corredor do prédio que nós utilizamos então é até um dos elementos importantes desse nosso programa e de outras investidas nossas é de fazer a filosofia realmente virar algo ou que assuma sua contundência dentro do universo da vida e não enfim jamais esquecendo dessa importância de trazer essa discussão com a ciência mas tem que ser relevante se eu falo com o doutor de física sem dizer nada ele não vai dar bola pra mim não responde e se eu falo com a faxineira e não digo nada é a mesma coisa então nós temos que falar e a nossa fala tem que ser importante tem que ser o que? tem que ser aquela quinta essência da união da unidade dos saberes e essa unidade dos saberes é que está faltando assim como os edifícios se esparramaram os saberes se esparramaram e o que a nossa nossa tarefa devia ser vamos juntar tudo isso de novo você tem alguma questão? José Medel por favor eu queria dizer o seguinte que eu vejo na explicação do professor Sini Lima o fundo clássico clássico do seu pensamento que eu entendo filosofia também nessa perspectiva clássica como explicação do mundo ou da totalidade mas não no sentido que ele vai por exemplo repetir a explicação que a ciência dá ela não é o duplo da ciência no sentido que ela explique o mundo de uma maneira como a ciência explica o mundo aí ele não teria sentido mais explica o mundo num outro nível e isso os escolásticos digamos disseram sempre com pertinência talvez a linguagem não seja perfeita que distinguiram as ciências pelo objeto material e formal e o objeto formal é justamente aquela perspectiva sobre o qual encara o seu objeto material que é tudo que é o mundo então é a explicação de tudo ou do mundo do universo que é o seu objeto material mas o objeto formal ou a perspectiva é diferente e nessa perspectiva diferente é que a filosofia se torna a explicação do mundo de tudo do universo ou uma explicação fundamental de todas as coisas ou como Aristóteles as causas primeiras a ciência procura as causas segundas e a filosofia então as causas primeiras ou a explicação última aquela parte de explicação que que não é enfrentada pela ciência ou de que a ciência não dá conta e nesse sentido eu concordo que a filosofia é a explicação do mundo como foi definido então eu vejo o seu fundo clássico aristotélico se eu posso dizer isso até escolástico no seu pensamento só uma linguagem moderna diferente mais palatável do que a minha linguagem talvez tenha sido agora por que podemos insisto nisso por que podemos chamá-la explicação do mundo e não podemos chamá-la interpretação do mundo a grande vantagem que me parece ter a crítica da filosofia tradicional a partir do século 19 é que ela envereda essa crítica se faz muito e principalmente na filosofia de Schopenhauer e Nietzsche depois também nos filósofos do século 20 essa crítica se faz muito na intenção de mostrar o abandono ou o recalque do elemento do particular dentro desse cenário da dialética como busca de mediação entre universal e particular então essas duas filosofias citadas também poderíamos acrescentar aí a do Kierkegaard vai trazer a questão para a filosofia para a formação do conhecimento filosófico o lugar do sujeito como elemento particular que pelo menos na expressão do Nietzsche se autoconfessa na produção do seu próprio saber então a grande crítica eu acho que a grande crítica então desses filósofos à filosofia tradicional não seria uma crítica gratuita em relação à razão e em relação à linguagem porque ela tem a intenção de demarcar um elemento esquecido por essa filosofia tradicional que não quer dizer que enfim não vai se configurar como um subjetivismo filosófico no qual simplesmente tenho o direito de retornar à doxa e expor a minha opinião ao Deus dará e enfim com a pretensão da validade universal não é isso tanto no Nietzsche quanto no Schopenhauer há uma preocupação da filosofia dessas suas filosofias dessas suas teorias de trazer à tona esse elemento então do recorte dado por cada um quer dizer esse sujeito ele é compreendido nesses filósofos como um revelador do próprio universal o pensador o Nietzsche vai dizer isso por exemplo não há um sujeito que pensa aliás falar em sujeito o sujeito é uma grande invenção a palavra sujeito não quer dizer muita coisa mas há algo que pensa então aquilo que me move a um discurso e que me move a uma teorização é algo muito maior do que eu é algo que brota da minha natureza mas essa minha natureza ela é tanto composta por racionalidade quanto por irracionalidade há algo que eu sei que estou dizendo mas há algo existem impulsos que não fazem parte dessa minha consciência no meu ato mesmo de dizer e nesse ponto eles alargam essa noção de sujeito e querem fazer isso entrar no universo que é bastante próprio que define a filosofia que é esse universo do universal para fazer um cleonato improdutivo mas assim a filosofia então do século XX me parece trazer à tona esse lugar e eu gostaria de saber da opinião de você e da sua opinião para o querido Cernel Lima sobre esse assunto porque talvez isso também tenha demarcado um tanto de precariedade no discurso do pós-moderno ao investir demais no subjetivismo sem essa mediação com o universal com a objetividade e com a verdade objetiva que me parece ser o rumo que a filosofia nesse sentido esboçado por ti procura esse assunto é muito importante e marca os períodos eu faço aqui uma confissão a maioria de vocês não sabe mas eu sou psicanalista formado pela escola de Viena com diploma europeu cheguei no Brasil e nunca mais pratiquei a profissão está lá no armário nem mesmo revalidei o título no conselho regional de psicologia agora sou psicanalista formado por Viena por aluno de Freud tenho hoje os meus colegas me desculpe tenho um horror de prática psicológica tenho que me pagar muito caro eu precisaria estar morrendo de fome para fazer alguma coisa em psicologia agora existe claro que existe eu fiz análise didática eu analisei gente eu trabalhei no instituto eu fiz estágio no hospital se distinguir uma esquizofrenia de uma depressão endógena etc etc o que que houve com a filosofia a filosofia passa por ciclos e coisas que estão esquecidas num determinado período voltam às vezes com força demais no outro período e nós temos na modernidade aquele monumento que se chama Emmanuel Kant e ninguém pode dizer que eu tenha Kant em pouca conta Kant é um dos maiores pensadores da humanidade mas Kant fez coisas horríveis a distinção dos dois mundos que ele faz para salvar a liberdade é uma coisa feita a machado um mundo numémico outro mundo determinístico e ninguém sabe como é que eles se cruzam a ênfase no subjetivo que Kant deu exagerou toda a objetividade tirou da filosofia todas as disciplinas exceto teoria do conhecimento e ética todo o rosto ele entregou para outros institutos e departamentos então Kant fez a tradição kantiana barbaidades e é um dos maiores kantianos contemporâneos grande amigo que vai dizer não existe mais acesso privilegiado à verdade a filosofia apenas mais um acesso ao lado da psicologia da sociologia da linguística e da semiótica eu acho isso uma barbaridade e quando então o pêndulo sai do subjetivismo para o objetivismo quando assim chamado racional para o irracional o que vale é a totalidade o subjetivo só é subjetivo se tem um algo do objetivo aliás em Kant a subjetividade foi tão exacerbada o subjetivo ficou tão grande que voltou a ser objetivo então o eu transcendental de Kant já é objetividade mas formulado a maneira do sujeito da subjetividade e o Schilling vai então tentar juntar a subjetividade e a objetividade o que ele vai tentar fazer isso mas agora tu disseste muito bem o que que Kierkegaard o que que Schopenhauer vão fazer vão dizer que o indivíduo o indivíduo singular e sua subjetividade foi muito pouco contemplada foi o indivíduo não existia o indivíduo da antiguidade não existia na idade média o indivíduo não existia o indivíduo é uma invenção da modernidade o indivíduo começa com Descartes quando ele diz Kierkegaard começa o indivíduo quando Adam Smith formula a primeira teoria do neocapitalista nem neo protocapitalista lá está inventando o indivíduo e nós somos indivíduos ficamos indivíduos no bom e no mau sentido então eu não quero abrir mão da minha individualidade eu sou um homem moderno que nem todos vocês e eu quero ter como garoto eu queria ter a minha cama tinha a minha cama e depois tinha a minha escrevaninha e depois eu tinha o meu armário não precisa dividir o armário com o meu irmão e depois eu queria ter o meu carro o meu apartamento a minha vida eu sou tão individualista quanto todos vocês eu não quero abolir o individualismo vocês não encontram isso em Marcos não encontram em Hegel marxismo coletivo eu sou individualismo isso é um erro da modernidade não, eu sou moderno não sou marxista nem hegeliano agora em Hegel isso ficou muito curto tem que ser corrigido claro que tem que ser corrigido e aí vem as objeções de Kierkegaard contra Hegel vem aí a subjetividade por Schopenhauer aquilo que em Hegel parecia claro ainda é racional eu acho tremendamente racional e quando então botam um rinoceronte em cima de um pequeno barco na laguna de Veneza eu olho aquilo e digo perfeitamente racional pra mim hoje o rinoceronte de Beck ficou absolutamente racional não há sonho de Freud que não tenha a suma racionalidade nós aprendemos a interpretar a falar diversas línguas agora sabe que a gente saber interpretar e falar diversas línguas o fato da gente não querer abrir mão do indivíduo não significa que a gente possa abrir mão do universal significa que aquele jogo que aliás este está eu vou defender Hegel neste ponto está lá no começo da terceira parte da lógica singular particular universal e Hegel diz eu não posso sair de um e um pro outro sem voltar é portanto na tensão entre o indivíduo singular o particular universal que vai e volta e nunca para que está a dialética hegeliana e o que houve na história é que o simulé foi roubado por Hegel e principalmente por Marx graças a Deus que Kierkegaard veio corrigir eu aceito as corruções de Kierkegaard incorporei eu já fui ler Hegel depois ouvi as objeções de Kierkegaard bom e o irracional o irracional na hora em que a gente o pega olha e fala sobre ele se transforma em racional não há limites da razão até a contradição pode ser falada escrita guardada numa folha de papel Kierkegaard é não T até a contradição não há mais irracional há déficit eu não estou entendendo isso esta pulsão ou esta pessoa ou esta ação eu não entendo hoje o presidente Bush mas aí só posso dizer que a razão é um delir a razão é um delir e a razão é que nem um quarto escuro com uma lanterna quando eu ilumino ilumino um lado o outro fica escuro eu preciso então andar com essa lanterna para poder ir iluminando esses espaços da razão mas todos eles são ilumináveis e todos eles constituem uma totalidade esta é a diferença então o conceito de razão mudou profundamente profundamente não é o conceito de Hegel mas então essa razão nessa sua exposição ela parece ser justamente o escuro a razão é o grande escuro é o grande real monstruoso do qual fala o Lacan na sua psicanálise é aquela coisa que bom no caso do Lacan não podemos alcançar mas que se quiser podemos ir atrás ir atrás sempre gera perspectiva de que vamos alcançar e quando eu falo em desir é justamente porque fica sempre um elemento do que eu ainda não alcancei ou que talvez eu jamais venha a alcançar portanto será que essa razão está sempre eternamente se auto antecipando para ter validade e nesse sentido Borges não teria razão ao dizer que a metafísica é uma literatura fantástica será que não estamos lidando o tempo inteiro com uma invenção das coisas estamos o idealismo diz exatamente que nós estamos inventando o mundo e não é nós indivíduos agora aí falamos de indivíduos deixa eu mostrar o oposto tem alunos meus aqui que estudaram ética comigo ética consiste em que? para explicar a ética contemporânea eu digo eu posso falar no meu nome no meu nome individual bom aí sou eu eu estou com fome ou eu estou com sede mas eu posso falar nós nós dois nós três eu posso falar nós nessa sala eu posso falar nós aqui na internet eu posso falar nós no Brasil eu posso falar nós no mundo eu posso falar nós incluindo a natureza eu posso falar nós incluindo todo o universo bom aí é que eu tenho a dignidade humana não é o eu singular que tem a dignidade humana mas o eu singular que tem a capacidade de se ampliar como em ondas concêntricas até abarcar o universo aí eu sou eu no sentido pleno então o eu é que nem a vírgula flutuante das máquinas de calcular ele vai e volta e na hora que ele para estragou ou estraga lá no universal fica o universal abstrato ou estraga no indivíduo e fica um individualismo bobo e o certo é deixar a vírgula flutuante o eu é flutuante agora a razão é escura pode dizer que é escura porque a luz quando eu ilumino um lado eu deixo de iluminar o outro e foi Gadamer quando discutindo as coisas do horizonte de Heidegger e que ele inventou uma palavra que é difícil de traduzir Horizonten Verschmelting sempre tem que ter um horizonte mas qual é o horizonte dos horizontes na hora que a gente tematiza o horizonte dos horizontes tem mais outro atrasso então como é que é isso? ele vai se dizer é uma fusão de horizontes então aí nessa fusão de horizontes eu tenho o segundo plano e o primeiro plano um trocando com o outro que nem o eu em movimento então o segredo aqui é um segredo dialético fica em movimento porque se tu para ou aqui ou lá fica rápido e na história da filosofia ocorreu isso constantemente posso fazer uma questão? eu acho que seria interessante perguntar se a plateia tem alguma questão antes de eu fazer a minha Rogério? professor essa analogia da vírgula não dá para a gente também transportar ela para a filosofia em vez do sujeito a filosofia e pensar então que a filosofia hoje ela deveria ocupar um lugar entre estar ao lado das outras ciências mas também se sobrepor e ser uma ciência primeira como o senhor havia colocado então que a filosofia possa fazer esse trânsito das ciências particulares até se sobrepor e formular uma teoria geral olha o problema do sobrepor eu não usaria a palavra sobrepor eu usei a palavra unidade dos saberes antigamente eles falavam na filosofia se sobrepondo e essa sobreposição tinha inclusive motivos de política real muito importantes assim como a teologia mandava em outros lugares a filosofia mandava no médico e no advogado eu não falaria em sobrepor-se o que eu falo é na união dos saberes e aqui eu tenho uma opinião um pouco diferente daquela que o Medell apresentou antes geralmente a filosofia é colocada em oposição às ciências e eu acredito que as ciências inclusive as ciências contemporâneas elas bem conversadas estão se transformando em filosofia mais do que nós então o físico teórico bom dos grandes ele está quase chegando na filosofia o biólogo o grande biólogo também e eu pessoalmente acho que a diferença vai ser muito pequena ou seja no momento em que nós descobrirmos uma teoria em teoria da física e nós traduzirmos isso na nossa linguagem filosófica ela vai ser igual e se nós puséssemos aqui biólogos e físicos interessados na teoria do ápice da pirâmide platônica o ápice é para todos igual e a tentativa que vocês sabem que eu estou fazendo eu boto o sistema platônico em linguagem platônica traduzo para uma linguagem moderna traduzo de novo para a linguagem biológica isso é a teoria da evolução e eu não consigo traduzir para a linguagem da física porque a física ainda não fez a junção da mecânica quântica e da teoria geral da relatividade mas vamos dizer que eles fizessem eu estaria agora trabalhando em fazer a mesma teoria funcional lá quem pega os meus trabalhos mais recentes vai ver que eu tenho um sistema um projeto um esboço em três partes metalógica metabiologia metafísica que é a mais fraca e meta ética e aí então são os mesmos princípios que são válidos para todas as ciências o que a ciência particular vai fazer? que a filosofia não faz ou pelo menos não faz sozinha como esse sistema tem contingência não é dedutivo nem Hegel Marx pensava eu tenho que ir olhar para ver se na escala evolutiva a mutação foi para esse lado ou para aquele lado então é preciso que a gente se levante da cadeira a priori e vai olhar a posteriori como é que a evolução neste caso funcionou e aí a ciência e a filosofia se imbricam de tal maneira que eu acho que em futuro o próximo filosofia sadia vai ser feito em conjunto com ciência e vice-versa a ciência sadia vai ser sempre um background filosófico isso não está acontecendo é raríssimo raríssimos casos em que isso esteja acontecendo agora se a filosofia não é meramente a priori como pensava Kant dos Kantianos até hoje mas é o que eu estou dizendo e não é dedutivo como Hegel pensava e leva ao totalitarismo então um caminho é esse e aí a diferença entre filosofia e ciência vai ser assim boa filosofia e boa ciência são quase iguais e má filosofia e má ciência são sempre diferentes eu já estava começando aí para o final eu tinha uma questão bastante modesta mas ela também é ambiciosa porque eu gostaria de saber do senhor em relação ao trabalho do pensamento esse é o foco o que que muda o que que muda quando a humanidade entra na era hipertextual não sei se o senhor tem pensado essa questão mas ela me interessa muito porque se trata de pensar o modo como o pensamento ele mesmo trabalha a gente sabe antes da invenção da escrita nós tínhamos a palavra oral a invenção da escrita que o Platão tinha desconfiança de que a escrita pudesse nos levar a uma verdade o que que muda nessa passagem de um pensamento escrito digamos impresso nos livros pelo pensamento mais hipertextual eletrônico etc eu sou apaixonado pela eletrônica pela modernidade então eu não sei mais computação porque eu não consigo mas tudo que os jovens professores fazem eu faço e bom então quando a minha geração começou a ficar pelo caminho na beira da estrada que eu não sabia mais preencher formulários etc eu estava flanando porque continuo fazendo tudo e aqui acho que um dos primeiros a fazer conferência powerpoint lidar com essas coisas continuo fazendo agora fiz mais um novo agora este verão dois aliás há uma brutal mudança quando eu era doutorando a gente pegava dois, três livros aí pegava as bibliografias citadas neles e depois de anos de trabalho a gente conseguia trezentos, quatrocentos livros então a gente juntava fazia um mosaico fazia uma tese de doutorado ninguém quinze, vinte anos depois do meu doutorado eu fui uma vez na biblioteca central da Alemanha em Frankfurt e botei a palavra chave contingência e liberdade e pedi bibliografia sobre esse sobre esse tema e eu recebi uma lista de quatro mil e poucos itens só dos últimos cinco anos aí fiquei desesperado peguei a lista aí falei com o Habermas o Habermas o Habermas chamou o assistente dele e eu comecei a cortar tudo que era pouco importante aí sobrou tanto e aí eu fui pra biblioteca e cortei mais tanto e aí então o que eu pude ler comprar copiar a situação mudou completamente a mudança então do ponto de vista didático fazer uma tese mudou completamente e vice-versa hoje o professor leu um trabalho e não tem mais certeza se ele foi copiado ou não até pouco tempo atrás ele pediu um trabalho e o Habermas copiou de lá ele levantava e ia na coisa olha copiado está aqui não faz mas nunca mais faz isso hoje tem tanta coisa na internet que a gente não tem mais certeza que a gente tem a capacidade de fazer isso e ocorreu agora o contrário eu me lembro perfeitamente que eu digitava na internet Yahoo Carlos Fernando Lima e apareciam quatro depois dez depois vinte citações se eu agora boto Carlos Fernando Lima aparece em dez mil quinze mil sendo que metade é Carlos Fernando Lima jogador de tênis é um primo meu etc não tem nada a ver comigo mas ele joga tênis tudo que é campeonato ele está lá na internet mas só eu outra metade tem tanta porcaria que a gente não consegue mais chegar no principal então o que está acontecendo também agora no mundo da net no mundo da informática é que nós estamos primeiro nós estamos falando todas as linguagens e ao falar todas as linguagens e portanto saber interpretar jogo dialético nós só falamos uma só no futuro próximo quando você vai falar inglês eu não mando mais aluno meu para a Alemanha aprenda inglês e se eu viver mais alguns anos eu talvez vou ter que dizer aprenda chinês mas só alemão italiano só mais uma coisa então tem uma enorme gama de conhecimento mas uma língua só outra coisa todo conhecimento está disponível mas não sabe onde e não há quem diga onde é que está ou seja assim como há máquina de busca hoje em futuro não remoto vai haver máquina de sistematização aquilo que os enxipulopedistas franceses queriam aquilo que Hegel na velhice quis fazer nós vamos ter que fazer na internet então monta-se um conjunto de saber e as coisas mais importantes estão aqui já existe por exemplo em alguns setores por exemplo em medicina já existe então medicina página médica para médicos neurologia tal 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 Kant sabe que pode fazer praticamente toda medicina já com links apropriados que a gente sabe que os links são mais ou menos do mesmo valor intelectual em filosofia nós estamos muito longe disso e o que está acontecendo é que quando tem alto nível intelectual fica incompreensível uma bula de remédio moderna é por um leigo incompreensível o remédio tal tal quebra a proteína tal e o aminoácido tal faz aquilo e faz aquilo e não sai daqui e vai dar aquele remédio e nem fez se o médico sabe porque está tão detalhado bom isso está acontecendo nas outras coisas então em física por exemplo que eu estou tentando acompanhar biologia eu estudei de sorte que biologia estudei como garoto como universitário junto com a filosofia eu fiz biologia então eu acompanho biologia sem muita dificuldade mas física eu não sei o que só que todos os grandes físicos do século XX tiveram a bondade e a gentileza de depois de se fazer os escritos técnicos que aparecem sob a forma de artigos eles sentam e escrevem um livro para filósofos e esse livro é legível isso foi feito por Frödinger por Dürer por Einstein todos eles fizeram certo que dá para ter uma noção de conjunto eu resumi isso só que ainda está tudo espalhado na física como está espalhado na filosofia e eu acho que a tarefa seguinte que a rede vai nos impor já nos está impondo uma língua bom a língua já temos temos agora temos que lidar com uma quantidade gigantesca de informação outro dado nós o seguinte vai ser sistematizar a informação e quem não conseguir fazer isso vai naufragar vocês vão dizer mas será deixa eu contar para vocês eu não sou o mais moço aqui na sala quando nós voltamos da cassação do exílio quando houve a lei da anistia quando em 1980 nós voltamos não havia currícula cada um fazia o currículo como bem entendia CNPQ passou décadas lutando para a gente fazer um currículo mais ou menos igual aí o pessoal não mandava aí o CNPQ cortava a verba cortava o bolsista bom hoje o currículo um látis deixa a gente nu e não há ninguém de nós que se atrase um dia do currículo um látis porque não tem o currículo um látis ele não existe não recebe bolsa não recebe bolsista não recebe pesquisa nada e a gente pega o currículo um látis e a gente está nu eu acabei de fazer atualizar o meu a gente olha o currículo um látis não precisa mais fazer concurso a gente olha e em pouquíssimos casos tantos candidatos tem 20 candidatos 19 ou 18 pode excluir só pelo currículo um látis porque a gente está tudo lá dentro bom o currículo um látis está sistematizado e eu tenho a impressão que será sistematizado aliás foi muito bom porque havia na filosofia as 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 reputações havia filósofos oh 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 um grande filósofo bom agora que o currículo um látis oh não escreveu um livro não escreveu um artigo e é professor de pós-graduação professor doutor e é hoje a gente entra no site está lá olha o curso dele e olha olha no curso da urps filosofia da urps tem três professores que não produzem olhem a usp um terço dos professores são improdutivos de filosofia quer dizer ficou nu não vou agora fazer fofoca dizendo o nome e na usp é nome demais são tantos nomes agora não sou eu que faço fofoca entro em qualquer computador puxa e ficou público bom e como o currículo um látis está organizado agora o que não está organizado é o resto eu tinha que entrar na internet e dizer agora mecânica quântica introdução para ignorantes mecânica quântica introdução para já adiantados introdução para isso mecânica quântica resumo mecânica quântica última pesquisa relação entre mecânica quântica e teoria de cordas se eu digito isso eu tenho hoje 50 mil dados esse é o defeito atual e a seguinte geração agora o seguinte passo vai ser esse nós temos que sistematizar essa informação que nós temos em tanta abundância nós vamos ter que abrir mão de decorar tudo aquilo que hoje não precisamos mais decorar então tudo que vocês estudaram de física quase tudo de química não precisavam ter estudado não precisa aprende o modelo atômico aprende os 104 elementos e como é que eles funcionam já acabou você te dá em 3 horas de aula e a gente tem que aprender aí no computador pega o modelo atômico Lewis Rousseffal 1 próton 1 elétron hidrogênio 2 próton 2 elétrons óleo bom o resto vem ao natural e agora o detalhezinho como é que a gente quebra esse aminoácido isso é coisa de um especialista isso é ciência empírica do especialista que o Fidel não precisa saber agora nós precisamos aprender a juntar esses saberes e isso na internet está sendo feito a palio corda mas o que me preocupa não na internet o que me preocupa é que nós na filosofia nós não estamos fazendo isso então por exemplo aqui neste curso eles fizeram uma coisa muito sábia qual é a coluna vertebral do curso aqui história da filosofia por quê? porque ninguém mais sabe o que é a filosofia se é a filosofia da subjetividade se é Nietzsche se é Schopenhauer se é Kant então bota a história da filosofia que não sai besteira muito grande mas se é só a história da filosofia entreguem para o departamento de história bom eu então resolvi em determinado momento dizer eu agora daqui para frente arrisco e vou dialogar com mecânica quântica com teoria geral da relatividade e às vezes eles acham que eu sou meio louco mas eu estou discutindo e estou progredindo e hoje eu consigo fazer relativamente boas relações entre várias ciências que estavam desligadas e eu acho que esse é o lugar que a gente tem que fazer agora se a gente acha que esse meu projeto digamos está ambitioso demais então fique ao menos com uma coisa que é o que o Harumas diz fiquem com ética numa mão e filosofia da linguagem na outra ao menos isso agora eu acho que isso é pouco é de menos não basta e a ligação para com a ciência para com a literatura para com a vida fica muito rala então eu acho que tem que fazer um projeto ambicioso que nem os projetos antigos evitando os erros que a gente sabe totalitarismo deducionismo a priori subjetivismo então a gente sabe quais são os erros eles foram localizados agora faço sem erro bom acho que a ideia era uma hora tem mais alguma questão talvez não sei essa ideia a gente vai a gente tem essa ideia então de fazer esse encontro uma vez por mês e o próximo encontro está marcado para o dia 20 de maio em abril vai pelo menos ser possível da minha parte e no dia 20 de maio então tem uma nova quinta-feira então para a gente discutir uma outra questão que ainda não pelo menos o nosso encontro entre eu e o Cândido a gente não decidiu qual é estamos abertos às sugestões acho que seria legal dizer o site de novo para quem vai acessar na próxima vez o seu mesmo sim a ideia o site é o www.humanas.unicinos.br barra info barra filoweb o amor ao S o amor ao S o amor ao S bom então para encerrar gostaria de agradecer a presença de vocês foi muito colorida e bonita e a presença das pessoas que acompanharam a gente pela web e agradecer especialmente o professor Sine Lima que nos deu a honra de contar com a presença dele muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado a presença de vocês a presença de vocês a presença de vocês